Nesse ponto aqui a gente consegue observar as câmaras frias que guardam as vacinas. É nessa terceira aqui onde estão as doses da Coronavac. A partir daqui é preciso colocar o capacete por uma proteção. Já dá para observar aqui o isopor, né? Ali estão as caixas com algumas doses. Nesse momento tem 6 mil doses aqui. E dentro dessa câmara fria a temperatura se mantém nessa variação entre 2 até 8 graus. Aqui eles têm sensores de temperatura por toda a área justamente para fazer o controle e manter toda a segurança do processo. Se por acaso a energia cair, eles têm gerador. Se por acaso o gerador não funcionar, eles também têm outras alternativas. Dá para manter esse espaço aqui da câmara fria sem nenhum movimento. E dá para aguentar por algumas poucas horas, até 4 horas, até que se resolva todo o problema.